A casa é sua, café com o doutor Show de bola. Muito que bem, viu, Totó? Olha só, hoje o doutor Guilherme Munhoz vem acompanhado de uma profissional que é a Renata Petrucci, ela que é nutricionista E o bate-papo hoje, Totó, é porque, eu não sei você, mas eu, em vários momentos desse mais de um ano de pandemia Enfrentei o efeito Sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece, vai pra academia, volta, não vai mais Fora ter que lidar com toda aquela enxurrada de anúncios, de comerciais falando que alguns remédios, algumas vitaminas Vão melhorar a imunidade, vão prevenir o Covid, até onde tudo isso é verdade Esse é o nosso bate-papo com os nossos entrevistados que já estão aqui a postos Muito bom dia, doutor Guilherme, muito bom dia, doutora Renata Já começo questionando como enfrentar o ganho de peso devido à ansiedade provocada aí com os períodos de isolamento nessa pandemia Bom dia mais uma vez Bom dia, bom dia doutor Guilherme, bom dia Tati, bom dia Totó, bom dia a todos os telespectadores A gente sabe que durante esse ano da pandemia muita gente ganhou peso e fica nesse engorda e emagrece, não é Tati? E a gente sabe também que a obesidade também é uma pandemia E a obesidade, além de estar em todo lugar do mundo, ela é um fator de risco para doenças como a hipertensão, como diabetes e também para complicações da Covid E dentre as causas dessa obesidade, desse ganho de peso, não é só a gente ter ficado em casa, mas a gente ficou mais inativo A gente acaba comendo mais, tendo mais acesso à geladeira, às receitas, aos delíveres E aí dentre essas causas da obesidade a gente percebe também a ansiedade, o comer compulsivo e o sedentarismo E aí vivendo em isolamento, com tantas restrições, a dica é a gente manter a rotina Procurar ter horários para fazer as refeições, horário para ter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar Tentar também ter um horário de rotina com o sono, procurar dormir e acordar sempre no mesmo horário Ter rotina com os afazeres, sejam os afazeres domésticos ou laborais Fazer alguma atividade física, então às vezes a gente pode fazer essa atividade física em casa mesmo Dedicar mais à jardinagem, à arrumação dos ambientes, procurar às vezes se desfazer de roupas velhas Ou organizar algum ambiente da casa Isso acaba distraindo e fazendo com que a gente fique um pouco mais ativo Além disso, a gente pode fazer atividades online Muitos professores, profissionais de educação física têm disponibilizados aulas online Aí a gente nem precisa sair de casa, isso pode ser feito também para as crianças, adolescentes ou idosos Que não podem sair, fazer alguma atividade divertida em família, um jogo ativo Ou às vezes você está ali assistindo televisão Ou nos assistindo aqui, procura nos assistir ou assistir essa televisão fazendo alguma tarefa ativa Isso faz com que a gente movimente mais o corpo e gaste mais caloria Porque a receita para o emagrecimento é a gente comer menos calorias do que a gente gasta Não existe uma estratégia única, um alimento único que faz com que a gente emagreça É uma continha matemática que tem que ser fechada aí Entre o que a gente come e o que a gente gasta Por isso que gastar mais, mesmo estando em isolamento, é extremamente necessário E para a gente procurar comer melhor, comer menos alimentos É legal a gente prestar atenção ao que come Prestar atenção no nosso prato, no que ele está sendo composto No que a gente colocou ali de sabores, de opções, de cores, de aromas E assim apreciar bem essas refeições que a gente faz De preferência em família, sem distração, sem usar o celular Sem usar a televisão ao mesmo tempo que faz as refeições Isso faz com que a gente não tenha aquele comer compulsivo Aquele comer ansioso E acaba às vezes descontando o apetite nessa emoção E comendo mais alimentos Outra dica legal é a gente usar óleo, gordura, açúcar Em menor quantidade nas preparações Isso dentro de casa, a gente ir reduzindo esses consumos Nós vamos perdendo um pouquinho ali do consumo da caloria E provavelmente auxilia no controle do peso Legal doutora, eu quando... É uma experiência minha, eu só consigo pensar A hora que eu vou fazer comida em lasanha E fazer um risoto com bastante queijo Só uma coisa... Como é que a gente pode manter uma alimentação saudável em casa? Olha, Tuto, muito interessante assim Que a gente pode e deve também priorizar o prazer na hora de se alimentar Então é uma delícia realmente todas essas receitas Mas elas podem ser feitas com menos frequências E com ingredientes mais caseiros Então fazer uma lasanha com um bom molho de tomate caseiro É uma dica legal para a gente diminuir a ingesta do sódio A ingesta da gordura, a ingesta dos alimentos processados Preparar um risoto que leve queijo, mas também leve algum legume Ou acompanhante de carne magra Sem creme de leite Ou da cremosidade, às vezes só com o ponto, né? Fica a dica aí para procurar receitinhas E às vezes a gente consegue fazer ele tão cremoso e saboroso E pobre em gorduras, né? Mas é interessante a gente comer esses alimentos Mas também se divertir com esses alimentos, né? Ter essas refeições prazerosas Mas também lembrar de acompanhar de produtos saudáveis, né? Então essas receitas mais pesadas, vamos dizer assim É interessante que sejam acompanhadas de sobremesas como frutas Ou de uma boa salada Assim a gente mantém o equilíbrio Além dessas dicas, né? O legal é que para a gente ter uma alimentação saudável Eu brinco que começa lá no supermercado Então a gente precisa comprar esses itens, né? E também a gente não está podendo ir toda hora, né? No supermercado Então é interessante que a gente minimize As idas aos supermercados, aos centros de compra E quando for, procurar montar uma lista Aí escreva essa lista Olha o que você adicionou nessa lista Essa lista tem que conter bastante alimentos mais in natura Como as frutas, as verduras, os legumes Ter alimentos menos processados Como o arroz, aveia, o milho Os produtos lácteos Que podem ser também nas opções mais magras E aí ter menos componentes na lista Como os ultraprocessados Que são os refrigerantes Bolachas, gelatina, suco artificial Esses produtos acabam sendo muito calóricos E se a gente traz para a nossa casa A gente acaba consumindo com maior frequência, né? Outra estratégia bacana É também a gente comprar esses produtos de pequenos produtores Pequenos empresários, né? Como, por exemplo, comprar a fruta do vendedor ali da esquina Que a gente acaba ajudando eles também E mantendo a nossa casa com alimentos saudáveis Exatamente A gente fortalece a economia do pequeno E ainda adquire produtos que podem ter menos agrotóxicos Ou até mesmo livres de agrotóxico, né? A senhora falou sobre alimentação O resumo, né? É feira e açougue, basicamente, né? Ainda falando sobre os alimentos É possível que o coronavírus seja transmitido Por alguns alimentos Ou até mesmo pelo aleitamento materno? Nossa Essa é uma dúvida até que frequente, né? As pessoas compram os itens nesses supermercados Centro de compras E chegam ali tentando higienizá-los Passando álcool e etc É importante esse consumo Não só para evitar o coronavírus Mas outras doenças que podem ser transmitidas também Vinculadas ao alimento Então é importante a gente higienizar corretamente As frutas, verduras e legumes Usando, por exemplo, a solução de 10 ml de cloro Para um litro de água Existem também produtos no supermercado próprio Para higienizar as frutas, verduras e legumes Que forem ser consumidos crus, né? E além disso, a gente não tem também Alguma evidência científica, né? Algum relato, segundo a Organização Mundial da Saúde Que algum lugar tenha sido transmitido Ou seja o alimento O veículo da transmissão do vírus O que a gente sabe É que o vírus é transmitido por tosse Espirro, né? Então é importante continuar Com o isolamento Com o distanciamento Com o uso de máscara Lavar com uma boa frequência as mãos Com água e sabão E procurar também usar o álcool 70, né? Não é só álcool gel Tem que usar o álcool em 70 graus Que é ele que vai sanitizar bem A embalagem ou o alimento, né? Mas o alimento não, as mãos, né? Então, não tem um relato De que alface, arroz, alguma coisa Transmita o coronavírus Mas a gente precisa manter a higiene Para prevenir outras doenças Que estão por aí Legal E com relação ao alimento materno Doutora, a mãe com Covid Está amamentando o bebê É possível transmitir? Ah, sim, Tati Recentemente, né? Houve um relato de um bebê Que nasceu, né? Acho que essa semana saiu aí nos noticiários Um bebê que já nasceu com Os anticorpos, né? Contra a Covid Então, o aleitamento materno Não transmite o vírus Muito pelo contrário Ele ajuda a compor a imunidade do bebê E não, mesmo que a mãe esteja contaminada Ela pode continuar amamentando Porque ela vai transmitir, na verdade Mais os anticorpos, né? Para essa criança Então, é importante continuar É seguro amamentar E não é transmitido por essa via Show Ainda nesse pensamento aqui Sobre Covid Existe aí algum alimento Ou suplemento Ou uma vitamina Que evita o Covid Ou que reforça aí A nossa imunidade, doutora? É, muitas pessoas Às vezes creem, né? Estávamos até discutindo Hoje de manhã Né, doutor? Sobre essas estratégias, né? Que às vezes milagrosas Que são atribuídas Alguma especiaria Ou alguma vitamina Como se fossem Um item ali Exclusivo Na formação da nossa imunidade Então Houve uma confusão, né? De alguns Algumas pessoas Algumas fake news Que circulam Atribuindo às vezes O consumo da vitamina C Ou o consumo da vitamina D Como fatores aí Para a prevenção da Covid Mas o que se tem A prevenção da Covid É a máscara, né? A lavagem das mãos E etc O isolamento Como a gente tem reforçado Então Até o momento A gente não tem Evidências científicas Suficientes, né? Que sejam consistentes ali Atribuindo um nutriente Ou um alimento Contra a Covid A suplementação de vitamina Deve ficar sempre A critério médico E ser individualizada Porque existem pessoas Sim que têm carências, né? Mas são para essas pessoas Que são direcionados Esses suplementos Então Não temos, né? Até o momento Essa evidência Mas A gente sabe que Para ter uma Imunocompetência Ou seja Para que a gente tenha Uma imunidade saudável A gente precisa De boas noites de sono Minimizar as questões Do estresse Manter um peso saudável Manter a vacinação em dia Desde que a gente é criança Atividade física E é lógico Uma alimentação saudável A alimentação saudável Ela não pode excluir Nenhum grupo alimentar Então se a gente exclui Proteínas Exclui carboidratos Pula alguma fibra A gente acaba Não fazendo Uma imunidade saudável Então para isso A gente tem que ter Na alimentação Os carboidratos Como por exemplo A batata Mandioca O arroz O milho A aveia A gente precisa ter As proteínas Como as carnes Peixes Frango Ovos Os feijões As castanhas A gente precisa ter Os produtos lácteos Que podem ser Iogurtes O leite Com, sem lactose E conforme Cada indivíduo A gente precisa ter As vitaminas Fibras E sais minerais Por meio das frutas Verduras E legumes Legal Acho que Que está bem Porque não tem jeito De encontrar a cura Na farmácia Ainda não tem Uma pandemia Desse tamanho E as pessoas Algumas pessoas Acham que Pode ser que O remédio Milagroso Está ali na prateleira Da farmácia É difícil isso Infelizmente Se tivesse Tantas mortes Seriam evitadas Mas infelizmente Ainda não temos Doutora Renata Doutor Guilherme Muitíssimo obrigada Por esse cafezinho Nessa sexta-feira Nesse quinzinho De semana Adorei o nosso bate-papo E tomara Que muitas pessoas Se motivem Para iniciar Uma atividade física Viu Totó Começar a dieta Verdade Aliás Esse papo No café E falando de comida Tem o nosso ouvinte O Daniel Acácio Ele falou assim Oito e trinta e cinco E falando de comida Eu vou almoçar Sacanagem Falar de risoto Às oito e meia Doutor Guilherme Doutora Renata Obrigada Até semana que vem Um bom fim de semana Para vocês A doutora Renata Atende aqui na Clínica Santé Caso algum Telespectador Queira procurá-la Para fazer uma Consulta Alguma assessoria Nutricional Só entrar em contato Aqui na clínica Que ela terá O prazer de atendê-los Isso aí Contem comigo Obrigado 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 Obrigado